Mais ou menos, porque a minha história de vida é bastante longa e reduzir isso a 3,14 minutos, 3 minutos e 14 segundos, assim é que é, é um bocado difícil, mas eu acho que o cerno da questão ficou bem saliente. Eu só vi duas, porque eu fui logo terceiro, portanto ainda não vou aproveitar para ver as restantes, mas eu acredito que sim. Acho que está tudo bem organizado, portanto faz-me sentir a mim e acredito que é a todos os outros oradores que se sintam em casa e eu acho que isso é o mais importante, portanto continuem, estão no bom trabalho.